O porco do João vai ensinar Ré menor na área da casa 5. Faz aí o Ré menor, devagar. O desenho fica assim. 5, 6, 8. Vamos lá, de corda de baixo. 5, 7, 8. Aí repete. 5, 7, 8. 5, 7. 5, 6, 8. 5, 6, 8. 5, 7, 8. 5, 7, 8. 6, 9, 8. 7, 8. 5, 8. 8, 9. 9, 10. 8, 9. 9, 10. 8, 9. 9, 10. 10. 11. 8, 10. 14. 12. 12. Re menor